Ô mãe, eu não quero essa Nutella pequena, mãe, eu quero a Nutella grande, olha isso! Olha o tamanho dessa Nutella! Hoje é meu dia de comer doce e eu quero a Nutella grande! Você pode trocar por uma grande, mãe? Tá? Toma aí! Ah, Lili, tá bom, peraí, ó! Ó, agora ficou grande, você não me peça mais nada não, tá? Toma aí! Ai, mãe, agora sim! Agora tá grande! Ai, adoro Nutella grande! Mãe, esse saco aqui tava cheio de doce! Você viu quem pegou, mãe? Porque, ó, não tem nada aqui, alguém... Não, filha, eu não vi! Não vi quem pegou! Nossa, comeram tudo! Nossa, mãe, foi assim, orar o olho pra sua boca, tá toda suja de doce! Eu quero o meu doce, eu quero o meu doce, eu quero o meu doce! Não, não é doce não! Não é doce não! Mamãe, eu quero iPhone X! Que iPhone X o quê? Filhinha, só se eu vim ver meu rio! Dê! Mãe, eu quero o meu doce! Pai, eu quero o meu doce! Mãe, eu quero o meu doce!